Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E estamos de volta aqui com o Far Cry Primal galera, para estar dando continuidade, né mano? Uma missão que a gente tinha começado, né mano? Eu tinha aceitado essa missão no final do outro episódio, do último episódio aí, beleza? Mano, se você está gostando da série, não se esqueça aí de estar deixando aquele like, se inscrevendo aí no canal se você ainda não for inscrito e ativando o sininho para sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, beleza? Se ainda... Mano, olha aqui ó, se liga, o nome dessa missão é Sangue de Horus, beleza? Não sei para que que eu pausei aqui. Sangue de Horus, galera. A gente aceitou ela no episódio passado, no final, assim que a gente conseguiu fugir da caverna. Só que eu não fiz ela porque o episódio já estava muito grande, mano. E se ficar muito longo fica chato, né mano? Vamos aqui ó, vamos aqui, vamos aqui. Tem gente que gosta de episódio muito longo. Mas é... Tem muita gente que não gosta. Aqui ó, procure pelas pedras de Sangue de Horus. Fogueira. Tem inimigo aqui? É isso mesmo? Deixa eu pegar minha coruja aqui. Nossa senhora, olha aqui, estou do lado de inimigo, galera. Toma. Hum, cadê agora? Vamos pegar a lança aqui. Cadê o tigrão, olha o tigrão. Eita mano, não posso passar aqui não. O tigrão já veio aqui, já finalizou os caras. Cadê o tigre aqui brigando com a onça, mano? Olha isso. Deixa eu ajudar o tigre, mano. Oxe. Ah não, mano. Isso aqui é a minha fera. O que atacou foi aquele leão, velho. Caraca. E eu ajudei, foi o leão. Meu Deus do céu, quanta burrice. Eu ajudei, foi o leão. Em vez de ajudar a minha fera, mano. Olha isso. Aqui está mandando a gente examinar, galera. Vamos examinar aqui, se ligou? E eu não achei nada. É aqui que a gente tem que examinar, ó. Só que eu não estou achando nada. Isso aqui não quebra. Olha aqui, ó. Isso aqui quebra, mano. No caso, a gente tem que botar fogo, né? Aí, vamos botar fogo nisso aqui também. Investigar. Nada aqui. Sangue de horas. Caraca, mano. 300 metros, galera. Olha isso, velho. Vamos lá, ferinha. Caraca, não estou acreditando, mano. Que eu ajudei o leão em vez de ajudar a minha fera. Esse bicho ataca? Não sei. Não vou ficar aqui para ver, né, mano. Vamos embora, vamos embora. Está 300 metros aqui. A fera está na cola. Será que a fera está 100% de vida? Eu tinha quase matado a minha fera, mano. Quem não viu ainda, o meu lobo está morto, mano. Deixa eu ver quanto... Oh, meu Deus do céu. Eu preciso de... Será que eu consegui ressuscitar o lobo? Deixa eu ver. Olha aí, galera. Eu ressuscitei o lobo, mano. Eu achei que não tinha como. Beleza. Vamos usar o lobo aqui então, né? Estava com saudade dele já. Olha, ponta de checagem, galera. A nossa coruja já está de volta aqui, entendeu? A gente tem que investigar o local ali. Deixa eu olhar se a gente pode atravessar aqui. Pode. Está cheio de inimigos ali, mano. E eles estão vindo para cá. Ah, são... Dolly, no caso, né? Cadê? Tinha alguma coisa aqui, ó. Mano, será que aquelas dolly vão vir aqui? Não sei. Deixa eu chamar a coruja aqui, galera. Não, a coruja vai atacar o animal. Quero pegar os caras mesmo. Olha, galera. Olha o tanto de inimigo que tem aqui, mano. Olha isso. Eu estou marcando todos. Mano, é inimigo demais, velho. Estou marcando todos aqui, ó. Todos que eu possa, né? Só para você deixar de ser otário. Confiou demais. Aí, galera. Agora é com a gente, mano. Pedra, sangue de orto. A gente precisa de quatro, mano. Vamos começar a subir aqui, fera. Pior que eu estou com o lobo, né, mano? Não sei se o lobo é uma boa ideia. Mas vamos embora. Não, o lobo não é uma boa ideia, não, mano. Eu vou chamar aqui, ó. O meu leão raro, ó. Porque o lobo... Olha a força do leão raro, mano. Vou chamar ele. Está lá do outro lado da montanha. Pegar a lança aqui. Está mostrando que tem um inimigo logo aqui abaixo de nós, né, mano? Eu acho que é bom a gente ir lá pelo outro lado, né, galera? Estou suspeitando que tem inimigos aqui em cima. Nossa, mano. Você quer matar do coração, leão? Não sei se tem inimigos aqui em cima. Galera, eu acho que é aquelas pedras ali que a gente está procurando. Ô, leão. Você consegue ir lá, mano? Ai, 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 ai. Abaixa, abaixa, abaixa. Sua fera não pode alcançar o alvo. Beleza. Aquele dali você pode, né? Vai lá, vai lá. Pega ele, pega ele. A coruja já está disponível de novo, galera. Vamos vir com a coruja também, mano. Vamos usar os animais, velho. Toma. Pegamos mais um aí com a coruja. Os caras já estão doidos já procurando, mano. Deixa eu pegar aqui e ver se ele tem alguma coisa de interessante. Beleza. Olha aqui, olha aqui. Toma, toma, toma. Levanta aí, vai. Vai subir, galera. Vai tentar subir, mano. E vai tomar só na cara, ó. Deixa ele... Ai, ai, ai. Não, não, não. Não, sobe, 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 sobe. Toma, toma, toma. Sobe mais um aí. Quer subir mais ninguém, não? Deixa eu pegar aqui, galera. Os caras subiram, mano. Os caras subiram para o outro lado. Estão vindo pelas costas aqui, ó. Pega, pega, pega. Toma. Nossa, nossa, mano. Caraca, boa, boa, galera. Agora a gente tem que encontrar as pedras, né, mano. Como a gente vai pegar, eu não sei. Vai ver por onde a gente desce aqui. É aqui, ó. Ai, minha mão. Queimando tudo. Cadê, ó? No caso, isso aqui seria a pedra? Aí, ó. É pedra, galera. Temos uma pedra, entendeu? Precisamos achar mais. Desce aí. Eita. Cratera esquecida. Local descoberto. Mais uma pedra aqui. Minha fera tá lá em cima brincando com outros inimigos, né, mano? Não quero acender TACAP, não. Deixa eu ver se tá de boa aqui. Ó, tem pedra lá no fundo, galera. Olha aqui, ó. E deixa eu pegar isso aqui também, que eu tenho que pegar, ó. É mão daixa. Sobe aí. Agora, cadê outra pedra? Aqui tem alguma coisa aqui, ó. Que isso? Ah, não. Isso aqui é só pra gente subir mesmo. Ali é outra pedra ali, ó. Já vi, já vi, já vi, já vi. Aí, galera. Ai, ai, mano. Pra que isso? Tomei um susto. Vamos pegar, ó. Aí, galera. Conseguimos, ó. As quatro. Já era? Era só isso? Sangue de oros. Concluído, galera. Aí, ó. Já concluímos, mano. A missão aí, ó. Sangue de oros aí. Conseguimos recrutar o cara lá pro nosso time. Se ligou? Beleza. Agora eu vou subir, mano. Porque minha fera... Deixa eu marcar aqui um lugar. Que que é isso aqui? Pira. Isso aqui é uma pira pra gente estar indo lá tomar. É, dificuldade média, né. Não sei se a gente vai lá tomar essa pira agora. Confronto tribal. Destruir. É, queime o acampamento para deter o avanço de inimigos na área. Dificuldade média. Vamos lá ajudar, então, né, galera. Vamos fazer essa aqui, ó. Cadê? 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 Vamos lá, ferinha. Ah, mano. Será que eu vou ter que subir? Vou ter que subir isso tudo. Que preguiça, mano. Vamos vir por aqui, galera, ó. Eita, mano. Tô agarrado aqui. Eu achei que aqui ia ser difícil. Foi até fácil, galera. Cadê? Agora a gente sobe aqui. Achei que aqui ia ser mais difícil. E a gente conseguiu resolver isso aqui rapidão. E aí, fera? Tranquilo? Você tá de boa? Tá 100%, né? Vamos lá pra você me ajudar. Tô escutando barulho, galera. Ah, é o índia. E aí, o índia? Folha vermelha. Deixa eu pegar. Inimigo, galera. Inimigo. Inimigo. Pega aquele lá. Pega aquele lá que eu pego esse aqui. Toma. 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 Abaixa essa lança aí pra você falar comigo, otário. Ai, mano. Tem mais inimigo ali em cima? É isso mesmo? É, mais inimigos, galera. É mais inimigos. Vamos atrás deles. Pega, pega, pega. Nossa, mano. Tomando esse cepado aqui. Caraca, velho. Pega, 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 pega. Já era, já era, já era. Deixa eu só me curar aqui. Caraca, mano. Os caras vêm brabo. Vamos pegar isso aqui que a gente vai precisar. E tá anoitecendo, galera. Eu só tô percebendo isso, cara. Tá anoitecendo. Oxi. E aí, o que que tá mandando? Beleza. Mas aonde que é? Eu aceitei a missão dela, galera. Será que é aquilo lá do outro lado, mano? Eu aceitei a missão dela aqui. Agora não apareceu nada. Tem uma ardorz aqui. Vamos pegar. Vamos lá pro outro lado lá. Aqui, agora tem uma... Do outro lado que eu falo, galera. É porque tá aquela caveirinha ali. Só que eu não sei se ela tá muito perto, não. Eu acho que é logo aqui mesmo. Pegar a ardorza. Eu não posso ver uma ardorza que eu já quero pegar. É aqui, galera. Confronto tribal. Destruir. Uma tribo inimiga está ocupando esta área. Encontre o acampamento dela e queime. O recompensa é um ponto de habilidade. Confronto tribal, galera. Vamos lá. Coruja, chega aí, mano. Vou precisar de tudo. Tem a ardorza ali, hein? Já interessei pelo local, hein, galera? A gente vai ter que entrar, né? E eu vou entrar com a coruja. Será que eu consigo? A coruja não desce mais, mano. Não, não consigo, galera. Vamos ter que ir na sorte mesmo. Deixa eu pegar essa ardorza aqui. Vou pegar a minha lança. Tá ansa, mano. Vou ter que ligar com o tacap. Tá muito escuro. Foda que eu só tenho esse tacap aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui, mano? Será que é pra gente queimar? Eu acho que é porque a gente pode queimar. Aqui tem mais, ó. Ah, a gente tem que queimar o acampamento. Oh, meu Deus do céu, gente. Vamos dar uma missão. É pra tá mandando a gente queimar. E eu tô aqui. Será que a gente pode queimar? Isso aqui é pra gente queimar, ó. Beleza. Vamos começar daí. Sai de perto, hein, feira. Vamos vir pra cá. Aí, galera. Vamos queimar isso aqui. Eu espero que não venha inimigos, não, mano. Só botando fogo ali, ó. Só falar de inimigo. Só falar de inimigo, mano, ó. Pega lá, pega lá, pega lá. Toma. Também tem que tacar a flecha, rapaz. Também tem que tacar a lança. Tá me tirando? Nossa senhora. Segura, segura, segura. Cadê, 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 cadê? Errou. Caraca, mano. Errei muito aqui, hein, galera. Pega o tacar. Acende o tacar. E vamos botar fogo nisso aqui, ó. O trem velho tem que queimar mesmo. Tem que queimar. Tem que queimar. Aqui tem mais. Você ligou? A gente tem que queimar tudo. Galera, ignora o barulho da cocota gritando aí no fundo, aí, mano. Beleza? Isso aqui também a gente queima, ó. Bota fogo. Bota fogo. Ah, isso aqui é pedra. Quem bota fogo de pedra? Calma aí, calma aí. Aqui tem mais, galera, ó. Inimigo, 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 inimigo. Boa, boa, garoto. Cadê, galera? Onde mais a gente queima, mano? Nossa, velho. Tem muita coisa pra gente queimar aqui. Olha isso. Aqui a gente já queimou. Toma, na cara. Toma também, na cabeça aí, ó. Ai, galera, minha fera tá morrendo, mano. Como que vocês ousam machucar minha fera? Seus lazarendo. Toma aí, ó. Vem cá, vem cá. Deixa o papai te dar uma carninha aí. Toma a carninha. Come a carninha. Come aí, come aí. Falta, galera, a gente tem que queimar mais alguma coisa aqui, mano. Falta fogo. Deixa eu passar pra esse lado aqui. Ah, não. Aqui não tem nada. Ó, eu perdi uma flecha. Tô com as minhas duas lanças. Cadê, mano? Cadê a outra coisa que a gente tem que queimar? Acho que é só isso aqui, ó. Ai, mano. Eu não tenho gordura animal, galera. Ah, eu posso confeccionar tacado. Eu não tenho gordura animal, mano. Vou ter que acender ele aqui, ó. Aí, beleza. Toma aqui. Foguinho pra vocês. Tava faltando. Era só vocês? Mas você também tá querendo pegar fogo, né? Toma aí, ó. Cadê, galera? Vou pegar minha flecha aqui. Isso aqui a gente também queima. Isso aqui também a gente também queima. Isso aqui a gente queima. Aí, ó. Destruição completa. Fuja da área. Vamos fugir da área agora, né, mano? Será que vai vir inimigo? Chega aí, fera. Vambora. Tô correndo desembalado aqui, mano. Nossa, tá de noite, galera. Aí. É vento índia. Transportador. Inimigo, ó. Inimigo, mano. Mate e revite o transportador. Ai, caramba. Ai, caramba. Tem mais inimigos aqui. Toma. Na cara aí, ó. Só pra você me prender e ficar esperto. Toma. Toma também. Na cabeça. Prende e fica esperto. Sai fora. Vamos revistar aqui o transportador, galera. Aí, vamos procurar aqui. Aí, galera, ó. Show, mano, ó. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Nós fizemos aí a missão, é, Sangue de Horus. Você ligou? Fizemos aí a missão. E botamos fogo aqui no acampamento inimigo, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, mano. Se tiver gostado do episódio, deixa aquele like aí, beleza? Clique aí em gostei pra tá fortalecendo, galera. E se ainda não é inscrito aqui no canal, mano, seja muito bem-vindo. E já se inscreve aí, beleza? Ative o sininho pra sempre que sair vídeo novo vocês receberem as notificações, fechou? Então é isso aí, mano, ó. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Fui!